Fala aí galera do Patins! Fala aí galera gamer! E aí pessoal, tudo bem com vocês? E espero que esteja tudo bem com vocês aí do outro lado da telinha. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no meu canal Games Online. Pessoal, já estou aqui com o meu amigo Anderson. Fala aí Anderson. Beleza, tranquilo, ansioso aqui pra ver o Patins. A hora é essa, a hora é essa. Como é que você tá aí, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, só felicidade, ansioso pra ver o Patins. Meu amigo já tá ansioso aqui pra ver o Patins, pessoal, o Patins tá ali na caixa. Aí pessoal, eu tô aqui com a família do amigo Anderson. Aqui está a Maria Clara. Olá galerinha! A gente vai gravar o vídeo com ela também hoje. Aí na câmera tá a Jaque, manda um alô aí Jaque. Alô gente, galerinha top! Isso aí é a Jaque, pessoal, a mulher dele, a mãe da Maria. Pessoal, antes de trazer o vídeo, quero que você deixe o seu like gigante aí embaixo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E não esqueça de ativar o sininho aí pra receber os novos vídeos do canal. E vamos lá pessoal, meu amigo antes vai tirar o Patins agora pra vocês verem em primeira mão. E a gente vai mostrar tudo, beleza? A gente tá ansioso aqui pra ver o novo Patins. Nossa, olha, ficou top! Olha aí gente, primeira mão aí pro canal do DJ. Top show! Rodas aí de 110 a Mesa. Show de boa, véi! Top, top, top! É meu amigo Anderson, vou te contar que eu tô com inveja de você, viu? Porque esse Patins ficou muito lindo, ficou perfeito esse Patins. E eu garanto que você vai gostar muito. Realmente ficou top, gente. Não esperava tanto. A base e a roda combinou bastante com a marca e o modelo. Ficou show. O Patins combinou. Agora, o que faltou agora, Anderson? Só uns cadastro branco, ficava perfeito. Isso aí. Vamos, conforme o diante vai ajustando as cores e o modelo aí pra ficar bem melhor. Já quero mandar aí um alô aí pra HD Online e pra Blade Skate Shop. Tô deixando pra vocês, pessoal, aí na descrição, o site deles e o canal também, se vocês quiserem. O contato tá tudo aí na descrição. Se vocês quiserem comprar esse Patins, lá está com preço top, viu, pessoal? E vamos lá, pessoal. Sem muita enrolação, vou trazer pra vocês agora o percurso aí com meu amigo Anderson, inaugurando esse Patins Top. Tá nóis! Música Música Se inscreva no canal. E aí, meu amigo Anderson, bora inaugurar o bichão? Bora, a hora é essa. Com certeza, ansiosíssimo aqui pra estrear o bichão. Tudo pronto pra descer a descida aí a 100 por hora? A 120. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos lá. Let's free for... Let's free for... Let's free for... I'm so cold, this was so lost, deeply, I can't stop I'm fine, I'm what you call, let me breathe Oh In my heart, it's beat I Oh, my body's breathing, it's just you And me In my heart, it's beat I Oh, my body's breathing, it's just you And me I'm so cold, this was so lost, deeply, I can't stop I'm forever the one you call, let's breathe I'm so cold, this was so lost, deeply, I can't stop I'm forever the one you call, let's breathe I'm so cold, let's breathe I'm so cold, this was a disaster My friend already inaugurated Patins aí, pessoal I'm so cold, this was so lost, deeply, deeply Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.